E no vídeo de hoje vamos fazer a comida mais fácil deste planeta E a minha comida preferida, que qual é? Arroz doce, mano, então a gente vai fazer arroz doce hoje Não é possível que vire saga, mano Pelo amor de Deus, não pode virar saga Sim, me julguem, minha comida preferida é arroz doce Sempre foi, sempre foi, gente Quem me conhece sabe que eu amo demais arroz doce Pois a minha preferida é lasagna, querida Não quero arroz doce, não É, fazer o que? Vamos fazer a comida preferida da gatona, né? E mano, não pode virar saga, a gente tem que acertar de primeira Não pode queimar Eu só vejo as pessoas fazendo, mas eu nunca fiz Vamos comprar duas caixas de creme de leite E duas caixas de leite condensado O resto tem tudo aí, que é manteiga, arroz Mano, é muito fácil, velho Não é possível que a gente queime, né, não? É, mas nós temos que fazer um pouquinho pra não estragar É, e começa a ser benzer, então aí tem que dar certo Amém, em nome de Jesus, Pai, Filho e Filho e Santo Vai dar certo E olha quem tá aqui no volante, quem tá aqui no volante Quem é, quem é, quem é? A motora A motora Diz que Uber Jennifer Castiel Cheio de cascavel, cheio de pastel Meu Deus, olha esse sol que lindo, mano Não, eu tô filmando lá pra eles ver o tanto que tá lindo Eu sou mais bonita do que o sol, vai Ah, tá filmando, olha a beleza dela No sol, mostra os olhos, os olhos, os olhos Eu tô vendo na minha frente, Jayme Eu tô vendo isso mesmo? Ixi Ele falou comigo Mano, ela viu o negão gostoso, trincado com a barriga Cada gominho da barriga Nossa, chega a tomar cuspida dela Não, não, velho Falou da moral, hein? Bota, para de fazer isso, mano Você me respeite, querida Porque eu estou aqui do seu lado Eu nem falei da gente Eu vi o gominho do negão Eu ajudei, eu nem falei da... Nossa, mano, o bicho é bonito, hein? Eu posso dizer, o bicho é bonito Lá ele Mas não, não, não é pra tu ficar olhando assim, não, mano Não é porque ele é bonito que é pra tu ficar olhando assim, não Cuspindo Aí ele falou Ele falou Oi, gatona Ela estancou, cara Que que foi isso, mano? Pera aí que eu vou ter uma DR agora aqui com ela Ah, pera, 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 pera Ah, da onde tu conhece esse cara, mano? Eu não conheço de lugar Não, ele falou contigo Todo mundo viu Ela falou, gatona Meu Deus Não, tu conhece ele, mano Tu conhece ele da onde? Jayme, Jayme Eu não falei nada, mano Eu não falei nada Eu não conheço, mano Tu não conhece? Oh, my God Olha pra cá, gente Eu não vi Nunca nem vi E voltamos aqui de novo no 24 horas super vacation 24 horas super vacation A chama de primeiro aqui é um estacionamento, bebês Quando ele falou que eu percebi Ah, ela tá se justificando Falando que não conhece Eu não conheço Mas tá bom Vai ver, vai ver Ele só falou porque cara bonita, né? Já viu você de algum lugar Aí ele falou oi, né? Olha a cara da alentrinha O primeiro dos ingredientes, mano Vi, gente Nem mostrou os ingredientes pra ele Mas é coisa simples, mano Arroz, açúcar É duas caixas dessas Ixi Olha lá Lá ela fala 395 gramas Então é certinho uma caixa dessa Aí o leite, o creme de leite O creme de leite embaixo Que é 400 Certinho, olha Duas caixas 200 e 200 Ah, entendi Então é só um leite condensado, né? Então vai ser só um Arroz tem na tua casa, né? Arroz tem, açúcar tem Manteiga tem Leite precisa, né? Precisa Vamos levar um pacote de leite, né? O último ingrediente, mano É o leite em pó Qual que tu acha que é melhor pra colocar, né? Que é o que eu não sei Piracanjuba Pega um pacote desse aí Ou piracanjuba Tem piracanjuba também Isso aqui é melhor Então, mano Tudo certinho, olha Leite em pó Vão anotando aí Se vocês quiserem tentar fazer Na casa de vocês também Mas não é possível Você não sair fazer arroz doce, né, mano? Pelo amor de Deus Eli, o que tu tá fazendo ali? Veja Ai, meu Deus Veja, Eli Pelo amor de Deus, mano Gente, que vergonha Ainda bem que ninguém viu Essa Rebolada dele Prontinho, mano Tudo comprado, bebê Agora só meter marcha Tentar fazer o mais rápido possível E o principal Sim Sim Sem queimar, né, mano? Pelo amor de Deus Deus que me defenderei O arroz doce Não, o arroz doce Que é a comida mais fácil Fácil desse tipo Planeta da Terra O próximo Eu acho que a próxima receitinha Voltem aí Eu queria fazer quibe Quibe com queijo dentro Nossa Vão comentando aí Ideias de comida Pra nós estar fazendo Então é isso, mano Vamos embora Tentar matar esse vídeo O mais rápido possível Porque nós ainda temos Que ir pra academia Ainda hoje E aí, canelinha seca? E aí, canelinha? Os ingredientes estão aqui Mano, tem o resto do arroz Que tá ali Que vamos já caçar pra vocês Tá ali dentro, ó Esse aqui é o arroz Que vamos usar, mano Tá aqui a panelinha Pra nós fazer E vamos voltar pra cá Pra me mostrar pra vocês O vídeo Que a gente pegou Como inspiração Esse aí é o vídeo Como vocês estão vendo Como fica o arroz Fica bem cremosinho Olha só Do zero Do zero ela coloca manteiga Manteiga Aí coloca arroz Aí já taca ali o arroz Aí já taca ali o arroz Aí depois ela mistura Mistura tudo Bota água pra ferver Deixa dar uma fritadinha Aí ela cobre com a água Até ficar por cima Isso Aí depois dele cozinhar Só misturar Leite condensado Leite condensado Leite condensado Leite condensado Creme de leite E misturar até ficar grosso Depois que ficar grosso Taca mano Coloca na vasilha lá Deixa esfriar um pouquinho Claro né Mistura com leite Pra ficar um pouquinho mais grosso Com leite em pó Taca na vasilha E bota o leite em pó em cima E pronto Fechou mano Tem aquela canelinha Mas a canelinha não achou Então é isso Então é isso mano A receita é bem fácil Eu espero que A gente tá falando que é fácil né Mas aqui é o desastre na cozinha né Vamos usar essa panela pequenininha Tem que ser um pouquinho maior né É vamos pegar uma maior Pra não gastar né Então Já vou churiscando Essa panela daqui Vou tacar ela aqui Pra dentro das panelas Da Jeffy Vamos pegar outra panela maior E essa aqui dá mano É possível que aqui Não dê pra fazer Esse vídeo ó né E aqui usa os ingredientes Básicos Eu deixo Tirar daqui Dessa coisa Porque eu tô só com uma mão E eu já ia esquecendo Tem a manteiga também Esse aqui não pode faltar Que é com esse que ela começa a fazer O ringão né Primeiro acendeu o fogarélio Aí vamos tacar a manteiga aqui dentro ó Taca ali a manteiga Tá bom de manteiga? Tu colocou muito Mas tá bom vai É tira um pouco Pra não dar diarreia né Manteiga derretendo Espera só mais um pouquinho Ele derreter Vai pode jogar É Taca ali o arroz Uma xícara Aí mexe aqui ó Eu nunca vi arroz com manteiga gente Primeira vez na minha vida É o arroz doce ué Agora vamos tacar Colocar a água Até cobrir Cobriu? Acho que não cobriu não né Cobriu 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 Tá perfeito mano Aí ela só deixar aqui né Esperar cozinhar agora Quando cozinhar Nós volta Não é isso? É isso Mano nós piscou E já tá pronto Olha só Caraca Já secou a água Deixa eu ver Não tem nada de água Não É desse jeito que ela falou Tem que deixar com essa aguinha Que é pra não secar de vez Mas vê se não tá duro Não não tá Porque ele termina de amolecer Quando tiver Ah é verdade Verdade Faz sentido Então agora vamos colocar aqui Isso daqui Vou te ligar aqui o fogo né Pra não deixar aceso Vamos tacar isso aqui agora Leite conisado E eu acho estranho ver isso na hora Só você ver pronto Mas agora fazendo Eu já acho estranho Metei o leite conisado Bem no arroz doce É Mas depois vamos ver Cara, mas é uma delícia Aí tacar ele aqui Eita Boa gatinha Eita Tacamos uma dessa aqui Aí duas dessa aqui agora Creme de leite agora Creme de leite aqui Ah, pio, uma bagunça Mas tudo bem, gente Ignore Creme de leite Aí tacar ele desse aqui Eita Diarreia vem É, não deu em mim Passa a semana Caramba E aí, tem mais coisa da viagem? Já pensou? Não pode não Cara, essa semana agora Vai ser voado Porque tá muito perto da viagem Falta nove dias Vamos ter um monte de coisa Pra arrumar, né, com a viagem? Isso E é isso Pra cá ali Que é a última caixinha Aí agora só aqui Aqui dentro, ó Mistura tudo E volta pro fogo Até engrossar, mano Tem que ficar mexendo lá Até engrossar Prontinho, mano Olha como é que tá ficando A cara do arroz A gente já disse que vai ficar bom Não vai? Tá com cheirinho bom já, ó Tá com cheirinho bom Deixa eu acender logo aqui O fogarelho, né? Brau Agora só tacar a panela E aí, tá ficando durinho? Tá começando a endurecer? Eu não sei ainda Acho que já tem que colocar o leite em pó Pra ficar mais durinho O leite em pó ela coloca por último Depois que tira do fogo, mano Então a Jane vai provar agora Pra ver se como é que o arroz tá Se tá duro ou não E eu gravo tudo mesmo Tem que gravar tudo Ela tá indo porque ela tá gravando Como é que tá? Gostou Só que o arroz tá duro É, por isso que tem que cozinhar mais um pouco Vamos deixar borbulhar Que é pra ir pro arroz ir cozinhando mais Então é melhor fechar, né? É, vamos fechar um pouco E esperar cozinhar mais um pouco Pra poder ficar mais... Menos água, entendeu? Ficar um pouquinho mais durinho Com cara de mingão É E pra você ver, mano Que é tão fácil, velho Depois disso Já tô deixando separado aqui, olha O leite E é aqui, olha Porque a gente vai tacar esse leite lá Vai mexer E botar na... Botar naquela vasilha transparente Que eu não sei nem se a Jane tem Depois eu vou ver se ela tem Aí depois por cima Eu não vou jogar isso aqui, olha Pra ficar tipo Uma coberturazinha de leite em pó Ah... E basicamente é isso Arroz doce, mano A comida preferida dela, né? É, eu amo Alguns momentos depois Mano, olha só, velho Já tá com... Ixi, Jane Era pra ficar mexendo Então deixou aqui Ih, rapaz Queimou? Tá queimando, mano Olha Tem que mexer mais Que gostei, tá? É bom Mano, o que acontece? Vamos tentar salvar o arroz, velho Porque o que acontece? Nós botou tanto de água certinho Que ela falou Mas não cozinhou direito Ficou duro ainda Ainda tá duro Então eu vou ficar... Mas tá com gosto perfeito Só o arroz que tá um pouco duro Aí o que acontece? Eu vou deixar o meu fogo Bem embaixo aqui, Jane Olha aqui o fogo tá Fogo baixo Aí nesse fogo baixo Eu vou ficar mexendo aqui, mano Até... Aí vamos ficar reservando até... É... Até ele ficar bem onímpico Porque o arroz tá meio durinho ainda Por incrível que pareça Mano, tá dando certo Porque o arroz tá ficando molinho Eu provei Agora a Jane vai provar aí Ele tá amolecendo mais Tava mais duro ainda agora, mano Tava muito duro o arroz Né? Tá amolecendo Tava mais duro ainda agora Cansei de mexer Agora eu vou reservar com ele É reservar, né? Reservar Reversar Reversar O que aconteceu, mano? Eu mexi tanto Que ficou um pouco duro demais, né? Isso porque era fácil, né? Mas isso era uma receita Que deu dor de cabeça, mano O arroz ficou duro E foi uma OBO pra deixar mole Enfim, vocês tão vendo a luta aí Aí o arroz ainda tá um pouquinho duro Só que ele tá quase ficando no ponto certo Só que aí pra demorar mais um pouco lá Sem que endureça muito Tipo, fique muito duro o migal Aí eu coloquei mais um pouquinho de água Mais ou menos aqui Uns dois dedos de água Aí pronto Aí ficou molinho de novo Aí vai dar tempo de cozinhar o arroz direitinho E é isso Ah, Jane, provou, mano A gente tá começando a ficar mais molinho Tipo assim, tá um, tá um Agora tá tipo um durinho mais mole Mas tá um durinho tipo bom pra comer Não é aquele durinho durinho Eu vou provar aqui pra ver se isso Tá bem gostoso de comer Não tá ruim, não Ele tá muito gostoso esse arroz doce, gente Tá muito gostoso Eita Eita Vou formar papo só o coração de arroz Foi o coração de arroz, vai Vamos lá Tá muito gostoso, velho O gosto dele Tá, mas ainda tá um pouquinho durinho Dá pra deixar um pouco Então deixa um pouquinho Mas tá um durinho que tá bom de comer Mas melhorou bastante, mano, muito Tá um durinho que tá bom de comer Descansar, né? Que não é de ferro Enquanto isso é bonitona, tá lá Pra sempre mexendo lá, bebê Então vai Que que foi isso aí? Que que foi isso aí? Agora é a hora da verdade Bora ver se amoleceu de verdade ou não Assopra Tô assoprando agora Que jeito, vai parir? Não gosto de comer Perfeito Isso aqui de leite em pó De leite em pó Só que aí não é louco de colocar tudo isso Senão vai virar um bolo Vai virar, vai virar um bolo Então vamos colocar mais duas colheradas só Que duas? Tá só uma, tá bom? Não, só duas Só pra... Pronto Duas colheradinhas Acabou Fechou, mexeu Vou mexer agora Olha eu Tá bom Só mexer agora Tá todo e veio Mano, agora vamos colocar na panela aqui na separada, né? Pra gente poder... Eu tinha um divido, mas eu não acho antes que tá tudo divido Ela vai ter que colocar aí mesmo Ela não achou A gente caçou, caçou, caçou Tá na forma de bolo mesmo, olha Tá na forma de bolo Gente, que delícia, meu Deus Sim, ficou, mano Perfeito Vamos só fazer o acabamento que é o negócio de... Que ela coloca em cima, né? Vamos colocar só... Tu tem peneira aí? Tenho Aqui, ó Mamã, tá peneirinho Lá ela coloca um pouquinho de leite em cima Só que vou colocar só na metade Porque a Juni não gosta de leite Então vou colocar na metade aqui É, eu acho muito sem graça o leite em pó Então vou colocar na minha metade aqui, ó E eu como na outra A minha metade vai ser com leite E a dela vai ser sem leite Não é isso Pronto, perfeito Perfeito Vamos comer agora Que beleza, né? Olha isso, hein? Ai, mas que fez Uhul Mas que fez Eu tô aqui Então tô aqui Pega 10 Mas um E esse aqui é o meu E esse aqui é o da Bonita Deixa eu ver se eu consigo levar Pronto, eu vou levar lá pro sofá Pra nós assistir alguma coisa Comendo, né? Comendo nosso mingauzinho de bolo Tá aqui o teu, ó Obrigada Obrigado de nada Esse aqui é o meu Vamos ver agora o rosto, né? É hora do rosto agora Vamos saber, né? O sabor A hora do Masterchef Caraca, fizemos mais uma coisa Que nós acertou, mano Nós estamos ficando bom, hein? Na cozinha Nossa, tá doido Olha aí, velho Como tá dentro, ó Mingauzinho Ficou muito top, mano Muito bonito mesmo Bem cremosinho Puxa aí, puxa aqui dentro Pra eles verem a cremosidade Olha aí Caraca, velho Vocês estão vendo? É Bom demais Agora é a hora da verdade, bebês Vamos ver se nós passaremos Olha o Netflix Vamos lá Olha aí, olha aí Ficou muito gostoso, gente Nossa Tá muito Muito cremoso Muito cremoso Muito bom, velho Olha isso aqui Tá conseguindo pegar? Uhum Muito bom Como é que você não gosta do pózinho do leite, mano? Fica tão incrível Não, não, não Prefiro sem leite em pó mesmo Agora vamos comer, né? E assistir Partiu comer E esse foi a receitinha de hoje Quase deu merda Essa foi a receitinha de hoje Ah, Jane, me corrigindo É sério isso? É uma folha na Matrix? E eu não Ai, também Mas é eu, mãe Mas é Ficou bom Depois do sal café, gente Mami, graças a Deus Eu pensei que ia dar merda Eu pensei que ia dar merda Mas não deu Graças a Deus Nós salvamos Ainda ficou um pouquinho de leite aqui Ficou muito bom Tipo, não ficou duro mais não Mano, ficou bem top Desceu liso Foi gostoso o mingau Mano, tu é gay É porque os arroz tava meio duro, mano Aí desceu rasgando aqui Quando nós provou que tava duro Descia rasgando Aí agora, depois que nós fizemos Desceu liso, foi gostoso Desceu rasgando Adupa Não, não, não E é isso, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Deixe o like Se inscreva no canal E dê ideias de outros tipos de comida Pra gente fazer também Eu apoio o kibe com queijo, hein? Depende Bora ver o que eles vão falar aí, né? Vamos ver, vamos ver E é isso, beijão Tamo junto Tamo junto E é isso, beijão